Boas pessoal, Pedro Mário Pereira, canal Mestre Bonsai. A pergunta de hoje é, ao regar, devo molhar as folhas do Bonsai? É bom, e a resposta é, deve evitar. Mas, corretamente, nós teremos que ter em conta a espécie de planta e a época do ano. Por exemplo, geralmente, no outono e no inverno, costuma ser mais frio um pouco e costuma ser mais úmido. Se é o caso no seu país, deve ter em conta que tem que ter cuidado, se estiver com a planta no interior, ela pode criar fungos. As espécies de clima tropical úmido, geralmente, elas suportam ser regadas e ter as folhas molhadas. Mesmo assim, pode levar ao aparecimento de alguns fungos. Mas, por exemplo, coníferas, deve-se evitar. Se não tem condições de erigamento adequado, deve evitar molhar as folhas. Não é muito comum, mas acontece. No tempo muito quente e seco, realmente, é uma grande vantagem pulverizar as folhas com alguma água. Principalmente, no exterior. No interior, deve evitar. No tempo frio, deve evitar um pouco a molha das folhas, até porque o próprio frio vai prejudicar um pouco a planta. Basicamente, evite regar as folhas para não ter problemas de fungos depois mais tarde. Lembre-se de comentar, subscrever e partilhar. É um pequeno clique para si, mas um grande passo para o canal. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.